Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de vestibulares e o exercício de hoje é da PUC de Minas Gerais. Numa praia em pleno verão, um estudante de química observou que o carrinho de picolé usava gelo seco para retardar o degelo dos picolés. Pediu à vendedora um pedaço de gelo e colocou-o num copo com água, ocorrendo formação de fumaças brancas. Observou-se então o fenômeno de evaporação, sublimação, fusão, gaseificação ou liquefação. Bom, então o que ocorreu aí é que o estudante pegou um pouco do gelo seco e colocou-o num copo. Até aí tudo bem. E aí, nesse copo que ele colocou, ele falou o que tinha dentro do copo, vamos ver? Ah, falou aqui, ó, num copo de água. E aí quando ele colocou esse gelo dentro do copo com água, ele observou aí que saiu uma fumaça branca, né, de dentro do copo. Que fenômeno químico ocorreu aí dentro? Bom, é muito simples. Primeiro a gente vai olhar os fenômenos que ocorreram aqui, letra A, B, C, D e E, e ver o que ocorre em cada um desses fenômenos. Aí a gente vai poder tirar conclusões do que ocorreu nesse caso. Primeiro letra A, evaporação. O que é evaporação? Evaporação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. Bom, quando a gente observa o caso do gelo seco aqui, o que ocorre é que o gelo, quando ele entra em contato com o líquido, a água, né, ele vai diminuir a temperatura rapidamente, ou, desculpa, ele vai aumentar a temperatura rapidamente e vai fazer com que gases saiam. Esses gases não são o vapor de água, e sim o gelo seco que está evaporando, digamos assim. Mas o gelo, ele é sólido. Então ele não pode estar passando por um processo de evaporação. O processo de evaporação, ele ocorre se fosse a água que estivesse passando para o estado gasoso. Mas não é isso que está acontecendo. Porque a fumaça branca que sai daqui é o próprio gelo seco, tá bom? Lembrando que gelo seco, pessoal, não é nada mais, nada menos do que CO2 sólido, tá bom? Então o CO2 que está no estado sólido, que é esse gelo seco que nós temos aqui embaixo, ele está passando para o estado de CO2 gasoso, tá bom? CO2 gasoso, antes ele estava sólido, beleza? Quando ele estava sólido, ele estava aqui embaixo. Tá, então a primeira coisa que a gente tem que saber é distinguir quem é essa fumaça branca. E no caso ela é o CO2 que está passando do estado sólido para o estado gasoso. Evaporação, que é a alternativa A, é o seguinte. A letra A aqui, ó, seria a passagem do líquido para o estado gasoso. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é a passagem do sólido para o gasoso, tá bom? Do sólido para o gasoso. Já a letra B, observe que a A é falsa. Já a letra B fala sobre sublimação. E o que vem a ser sublimação? É a passagem do estado gasoso para o sólido ou a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Então, a letra B é a correta. Porque ela sim, ela compreende aí, ela engloba o fato de que o CO2 sólido está passando para o estado gasoso. Está indo para o estado de CO2 gasoso, beleza? Então, a letra B é a correta. Vamos olhar aí as outras questões para ver por que não são as outras, tá? Letra C. Fusão. Fusão, ela é a passagem que a gente tem do estado sólido para o estado líquido. Então, não deveria ser observada aí essa emissão de fumaça, tá? Essa emissão de fumaça branca. Então, ó, passagem do sólido para o estado líquido. Então, também não é a fusão que está ocorrendo. A gasificação, ela é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais complicada, tá? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, a gasificação é a produção de gases, né? Mas ela não é só uma produção de gases. Normalmente, são processos que transformam combustíveis sólidos ou combustíveis líquidos em uma mistura de combustível de gases, que a gente chama de gás de síntese. Esses gases, né, que são produzidos aí a partir de combustíveis sólidos ou de combustíveis líquidos, eles podem ser utilizados para fazer plásticos ou eles podem ser transformados em combustíveis líquidos para ser utilizados como combustíveis, certo? Mas, normalmente, eles são queimados junto com o seu combustível. sendo sólido ou sendo líquido, ele geralmente é queimado junto, tá? Mas, em alguns casos, dá para reaproveitar. Então, não é gasificação e não tem nada a ver com ela aqui, tá? Embora esteja produzindo gases. Esses gases de CO2 não estão sendo utilizados, não estão sendo utilizados para formar combustíveis ou não estão sendo formados a partir de combustíveis, tá bom? Então, é falso a gasificação. Letra E, liquefação. O que é liquefação? Liquefação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, beleza? Então, letra E vai ser a passagem do estado gasoso para o estado líquido. E isso a gente chama de liquefação. Observem, então, aí que a alternativa correta vai ser realmente a letra B, tá? Nem a C está certa, nem a E e nem a A. E nem a D também, que essa eu expliquei por fora, porque não é diretamente passagem só de um líquido ou de um sólido, pode ser dos dois, tá? Para a formação de um combustível aí já no estado gasoso, né? Que pode ser utilizado de outras formas também. Bom, então a alternativa correta é a sublimação. Houve a passagem do sólido, CO2 sólido, para CO2 gasoso, tá bom? Então, lembre-se disso. Gelo seco não é nada mais, nada menos do que CO2, o dióxido de carbono, tá bom? Só que no estado sólido, no estado sólido. Então, é isso daí, pessoal. Caso vocês tenham gostado desta videoaula, na verdade, dessa resolução de exercícios de química aqui, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, caso você tenha gostado muito, e inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito, beleza? É isso daí, e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou desta videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.